Olá, meu nome é Elisabeth e eu estou aqui com o Bruno e com o Francisco. Nós estamos aqui no Itaú Cultural, no projeto Onda Cidadã, com o conjunto com catraca livre, e agora nós vamos entrevistar o Diego. E ele vai explicar um pouquinho da foto dele. Fala um pouco pra gente, Diego. Bom, essa foto aqui foi tirada no ano 2006, mais ou menos, e foi lá em uma pousada lá em Peruíbe. E esse aqui, pra quem não sabe, sou eu, super diferente aqui. E esses dois aqui são meus amigos. Você poderia nos dar mais detalhes do seu amigo, onde você conheceu, quem são eles? Bom, os dois são o primo da minha melhor amiga. Esse aqui se chama Luca e esse aqui é Augusto. E conheço eles até hoje, falo com eles, tenho uma afinidade com os dois. E, tipo, essa foto aí foi tirada, foi... Ah, não sei como falar. Quem tirou essa foto? Quem tirou? Acho que foi a Mariana, que é a irmã do Lucas. Acho que foi até programada pra 10 segundos, a gente fez a pose ali, meu... vida louca aqui, meu símbolo aqui de vida louca, e foi isso aí. E faz quanto tempo que você tirou essa foto? Então, foi no ano 2006. Tá bom? Alô? Daqui a pouco a gente volta, então, com a próxima entrevista. E aí, eu vou te dar mais um dia. E aí, eu vou te dar mais um dia.